Continua sendo procurado pela polícia um homem de 38 anos que agrediu a ex-companheira uma mulher de 42 anos com pauladas, chutes e socos em governador Vladares. É muita covardia num ato só, né? A ação criminosa foi registrada na madrugada dessa terça-feira. Isso foi no bairro Vilaíza. Deixa eu chamar o Ivan Duarte. É, Ivan, maldade maior não há, né? Exatamente, amigo. Mais um caso que a gente mostra aqui no Balanço Geral. Esse foi na Avenida Ibituruna, ali no bairro Vilaíza. Essa mulher de 42 anos que foi agredida, Nicomedes, foi encontrada pelos policiais caída em via pública com vários ferimentos. Ela, inclusive, precisou ser levada para o hospital municipal de governador Vladares, onde foi atendida pela equipe médica. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi agredida com uma paulada na cabeça. Um amigo dela, que estava na casa, por sorte, foi quem tomou o pedaço de porrete da mão do suspeito para que ele não continuasse as agressões. Mas aí foi a hora que ele se valeu dos pontapés, socos e chutes nesta mulher. Agora, sabe por que este amigo estava na casa dela, Nicomedes, você e quem está nos assistindo? Porque a mãe da vítima havia pedido para ele ir para lá, porque tinha medo que este homem pudesse tirar a vida da filha dela. O rapaz, na tentativa de defender a mulher, também acabou atingido na região Lombar. A polícia militar fez as buscas, as diligências, na tentativa de encontrar este suspeito, mas ainda não obteve êxito. Ele está foragido. Você que está nos assistindo, se souber de alguma coisa e tiver alguma informação, pode acionar a polícia militar através dos canais oficiais de denúncia, o Disque Denúncia, que atende nos números 181 e 190. Só nesta semana, Nicomedes, já é a terceira vez que eu falo desses casos repugnantes de violência contra a mulher. É desalentador. É, e isso é um recorrente, né, Ivan? Tem acontecido constantemente, né? E não é típico só daqui de Varandares. Infelizmente, é para todo lado, né?